Índios da etnia Guarani-Caiowá, no Mato Grosso do Sul, estão recorrendo à ajuda internacional para denunciar a demora do Estado na demarcação de terras. Deputados europeus e brasileiros estiveram na região para conhecer de perto a situação dos índios. Veja na reportagem especial de Dulce Queiroz. No dialeto Guarani, essa mãe cobra o corpo do filho, Nízio Gomes, desaparecido desde 2011. Ele teria morrido durante um ataque promovido por produtores rurais. Nessa outra aldeia, mais uma vítima da demora do Estado em demarcar as terras. Clodiode de Souza, morto em junho, aos 26 anos de idade. Deixou a filhinha, deixou a esposa, deixou os parentes, os pais, a mãe. Só em 2015, 36 indígenas teriam sido assassinados em Mato Grosso do Sul. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. E para provar, mostram os títulos que possuem. Muitos desses títulos foram concedidos ainda na década de 40, no governo de Getúlio Vargas. O objetivo era povoar essa região. Só que na época, o governo não se preocupou em saber se aqui havia índios. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. E enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Cada ano, são vários indígenas que são assassinados e às vezes com armamento pesado. Mas para esses deputados de Mato Grosso do Sul, os produtores rurais também são vítimas da situação. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esses impasse, a morte, mas a morte de um lado e a morte do outro. Hoje não existe nenhuma comprovação de que tenha existido alguma morte indígena que foi o produtor rural que tenha cometido. Essa comissão de deputados da Europa, acompanhada de deputados brasileiros, veio a Mato Grosso do Sul conhecer a realidade dos Guarani Kaiowá. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que condena a violência contra indígenas e cobra providências do governo brasileiro. Todos aqueles que no mundo, sejam europeus, sejam asiáticos, sejam americanos, sejam africanos, se preocupam com as questões dos direitos humanos, têm que estar solidários com esta luta dos Guaranis Kaiowás que estão a travar aqui nestas circunstâncias tão difíceis. Os índios também estão recorrendo à organização dos Estados Americanos contra o governo brasileiro. Foi entregue uma carta da petição para a Comissão Interamericana, porque nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós, principalmente da parte da demarcação dos nossos territórios.